A UNB iniciou as comemorações do Mês das Mulheres e dos 60 anos da Universidade com esta mesa redonda online. Professoras, reitoras e lideranças femininas se reuniram na abertura do evento 8M UNB deste ano, que ocorre durante todo o mês de março. Eu espero que seja um momento educativo, pedagógico, frutífero e com vistas a gente alterar o status quo que a gente está vivendo atualmente, o contexto atual de violência, de discurso de ódio, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais democrática, onde todas nós possamos ocupar os espaços sem ter medo. Na UNB, as mulheres são maioria como estudantes e servidoras, mas ainda representam apenas 46% dos docentes. Dos oito cargos de gestão superior, cinco deles são ocupados por mulheres. Pela primeira vez, nos dois mandatos da reitora Márcia Abraão, são mulheres que ficam responsáveis pela gestão orçamentária da universidade. Por outro lado, o cenário é diferente. Apenas 20% das instituições federais são comandadas por mulheres. Estamos baseados num modelo patriarcado e também considerado um modelo masculino de carreira, que envolve compromissos de tempo integral para o trabalho, produtividade em pesquisa, relações academicamente competitivas e a valorização de características masculinas, que, em grande medida, acabam por dificultar, impedir, direcionar a participação das mulheres no contexto educacional. No lugar de mulher onde ela quiser, sim. No entanto, a gente ainda precisa lutar pelas condições para que isto aconteça. Porque se não houver as condições que sejam mínimas, a gente ainda vai perpetuar esse contexto que existe hoje, dessa dificuldade das meninas acessarem alguns cargos, algumas profissões que ainda estão estigmatizadas como do mundo masculino. Para mudar esse cenário, a Universidade de Brasília incentiva a participação de mulheres na ciência, além de proibir trotes com discriminação e violência e desenvolver uma política de enfrentamento aos ataques de gênero contra mulheres. Muito a avançar na Universidade de Brasília para que as mulheres, de fato, possam ser o que elas quiserem. Esperemos que as novas políticas sejam acolhidas por toda a Universidade e que consigam responder aos anseios dos coletivos de mulheres e estudantes da UNB e que consigam se formar sem danos psicológicos, sem assédio e sem violência. Legenda Adriana Zanotto